Olá, mais um vídeo novo no canal e hoje o vídeo é um pouco diferente do que eu já fiz aqui. Hoje eu viajo, né, no meio da tarde eu já viajo e eu volto amanhã, então é uma viagem bem rapidinho, é uma viagem bate e volta assim e eu vou mostrar pra vocês o que eu levo na minha mala, como que eu faço a minha mala, essa mala que é mais rápida, tá? Uma das coisas que eu acho que é importante, eu não gosto de carregar muita coisa, por peso, de ficar andando no aeroporto, enfim, então eu tento levar o máximo de coisas já comigo, tipo, aproveitar já uma calça que eu vou usar amanhã, um blazer que eu já vou usar amanhã, o sapato, tipo, ir com o mesmo sapato que eu vou usar hoje e já usar amanhã, porque sapato é um negócio que ocupa espaço na mala, né? Deixa eu começar mostrando com a roupa que eu tô que eu já vou. Então eu tô com uma blusinha que eu vou trabalhar, uma calça preta que eu já vou trabalhar. Vou mostrar o sapato e o blazer que são duas coisas que eu vou aproveitar amanhã. E eu vou com esse blazer, então eu uso ele hoje, inclusive ele está com etiqueta, eu preciso tirar que eu comprei ele, de moletomzinho assim, mais fino. Eu vou com ele hoje e vou com ele na audiência. E aí aqui estão as minhas coisas, ó, a minha mala é essa daqui, ó. Tem gatos aqui por toda parte, um cachorrinho lindo. E aí eu vou levar essa mala, que é uma mala pequenininha, facinho de levar. E aí o que eu vou levar é isso daqui. Então eu levo um chinelo, porque eu não gosto de tomar banho sem chinelo em lugares que eu... Não sou a minha casa. Uma blusinha, porque essa blusinha eu vou usar ela na volta do voo. Na volta do voo eu vou voltar com essa mesma roupa. Na verdade é essa sapatilha e essa calça. E aí eu coloco a camiseta pra voltar mais confortável, né. Aí um pijaminha, né, pra dormir. E a roupa que eu vou usar amanhã, que é esse vestido. E uma roupa íntima, né, uma calcinha. Aí eu levo esse protetor de calça que eu sempre uso, meu perfume, meu pente. E o meu lencinho que eu tiro a maquiagem. E aqui é a minha necessaire, que é onde tem mais coisas. Então, o meu produto que eu tiro a maquiagem, as minhas maquiagens que eu vou usar no dia seguinte, minha escova de dente. Os remédios que eu tomo durante o meu dia. E aí tudo isso vai na mala. Eu vou colocar tudo agora e aí vocês vão ver como que ela vai ficar bem compacta. E super fácil de arrumar, né, de um dia pro outro. Ó, então só pra vocês verem, eu gosto de colocar a roupa na ordem do que eu vou usar. Então a primeira coisa, quando eu chegar lá, eu vou usar meu pijama, amanhã eu vou colocar meu vestido. E aí depois da audiência eu vou trocar a camiseta e a calça pra poder pegar o voo. Aí eu deixei o chinelo aqui, meu perfuminho em pé, né, porque é bom em pé. Aí a necessaire aqui em cima. O pentinho do lado. Esse negócio aqui. Ai, isso daqui aqui. Pronto. Tá pronta a minha mala. Então é isso, gente. O vídeo foi bem rapidinho, mas eu achei que era um vídeo interessante de fazer. Não sei se vocês têm esse tipo de curiosidade, se vocês gostam de ver essas coisas. Eu gosto de ver essas coisas no YouTube, então eu achei legal de fazer. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!